Olá, vem chegando o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana. A 74ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está chegando e será realizada na UFPR. O maior evento científico da América Latina começa no próximo domingo, dia 23, e segue até sábado, 29. A oportunidade também marca o retorno da Reunião da SBPC na UFPR, depois de mais de 30 anos desde a última edição, realizada em 1986. E quando eu falo de maior evento científico da América Latina, não estou exagerando. Serão cerca de 220 atividades científicas que serão realizadas durante a semana, entre debates, conferências, mesas redondas e outras atividades culturais voltadas para os mais diversos campos do conhecimento universitário, mas também com várias e várias atividades de extensão para a comunidade externa. Então, não vá perder. Corre lá no site do evento e confira a programação completa. Você vai poder acompanhar também aqui na UFPR TV a cobertura do evento com várias transmissões ao vivo. E ainda falando em SBPC, a UFPR TV criou uma série de animações que homenageiam grandes nomes da ciência paranaense. O conteúdo faz parte da exposição Notáveis, Memória e Presença, que traz um pouco do legado de cientistas que fizeram história em nossa instituição e que estão ligados, de alguma maneira, a SBPC. Os homenageados incluem nomes como o geneticista Newton Freire Maia, a educadora Aracia Zinelli e Glacis Ancan, nome fundamental para a engenharia química brasileira. As animações poderão ser conferidas em nosso canal lá no YouTube e a exposição física dos tótens ficará disponível no Centro Politécnico durante toda a semana de realização do evento. Médicos pesquisadores da UFPR participaram de uma pesquisa que descobriu o gene que está ligado à paralisia facial hereditária, uma má formação rara na qual se nasce com perdas na sensibilidade e movimentação dos músculos da face. O trabalho de encontrar o gene específico que causa a doença envolveu o acompanhamento de 14 famílias ao redor do mundo, incluindo uma brasileira. Quem comandou a pesquisa por aqui foram Mário Steruusato, do Departamento de Oftalmologia da UFPR, e Salmo Raskin, diretor do Laboratório Genética, aqui de Curitiba. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature, uma das mais importantes do mundo. A partir da descoberta, é possível planejar formas de evitar que a paralisia ocorra em novos nascimentos, desde que mapeados pelas famílias. O programa Plural, que já fez parte da nossa grade de programação, está de volta. O espaço de debates dedicado a assuntos da ciência e tecnologia que estão em pauta, trouxe o professor Gonçalo Riribé, diretor do Museu de Zoologia Comparada de Harvard, nos Estados Unidos, para um debate a respeito da biodiversidade no Brasil e no mundo. O professor esteve na UFPR para ministrar um curso a respeito de maneiras de criar, manter e divulgar acervos de material biológico ligados aos invertebrados. Ele também participou de aulas de campo para a captura de insetos e outros invertebrados no litoral do Paraná. Participou também do debate o professor do Departamento de Zoologia da UFPR, Ângelo Parise Pinto, um dos responsáveis pela vinda do pesquisador estrangeiro à nossa universidade. Você confere o material completo lá no nosso canal. E a gente fica por aqui. Lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. E fique atento aos links de todas as matérias comentadas nesta edição na descrição deste vídeo. Uma ótima semana para você e até a próxima.